Sente-se. Até que enfim apareceu, Juventino. Te mandei um recado há dois dias. Nossa, só hoje eu consegui sair da fazenda. Agora, com o Alessandro, ele manda a gente para um lado, para o outro, para o outro, o tempo todo. E como está o seu patrão com a mulher dele? Ela é muito linda, não é? Então você conhece ela? A família dela é uma das mais importantes de água azul. Só de pensar que o Alessandro era muito mais pobre que eu, ele selava os cavalos, limpava os estábulos e agora passou a ser um almonte, só porque tem aquela carinha bonita. Depois conseguiu uma mulher que eu nem nos sonhos vou poder ter. Mas a mulher não gosta dele. Já tentou fugir da fazenda duas vezes. Não me diga, e por quê? Ninguém sabe. E também já sabe do novo capataz que o Alessandro mandou trazer daqui de água azul, né? Um cara que se acha muito macho, de poucas palavras, se acha superior, melhor do que os outros. Acredita nisso? Como? E o melhor, os caras assaltaram ele na estrada quando ele estava indo para a fazenda. Roubaram o carro dele! Mas o pior é que não deixaram nenhum arranhão. Que falta de sorte. Pois é. Mas então, continuamos com os negócios? Os assaltos e o roubo do gado? Sim, sim. Mas olha nas outras fazendas. Na do Almonte é melhor parar. Porque o melhor é matá-lo de uma vez. O doutor Medina queria comprar umas terras, mas seu patrão não quis vender. E como ele também não vai respeitar os acordos que nós tínhamos com o seu Benjamim, o melhor é tê-lo fora do caminho. E eu imagino como o Almonte não tem parentes nem herdeiros, se ele morrer a fazenda e as terras, vão ficar nas mãos do governo. Ah, cara, mas e a mulher dele? Não acabou de dizer que ela tentou fugir duas vezes? Ela vai tentar a terceira. E então aí sim, ele pode desaparecer. Olha, eu acho tudo, tudo muito, muito, muito bom. Mas e eu? O que eu ganho dando um fim no Alessandro? O doutor só está interessado em alguns terrenos. Você pode ficar com a fazenda. Não é isso que mais te interessa, Juventino? Tudo bem, tudo bem. A fazenda é minha. Ah, mas também vou querer ficar com aquela mulher. É, aí, aí. Vocês entenderam, não é? Amanhã, por favor, sejam pontuais e apareçam lá extremamente bem vestidos e com os textos bem decorados. Por favor, combinado? Mas o que é que é, hein? Saúde pelo noivo. Isso é uma despedida de solteiro, senhores. Saúde pelo Demetrio, porque amanhã ele vai casar. É, antes, fala logo. Antes de brindar, onde está a grana que você me prometeu? Onde? Espera aí, rapaz, fica frio. Olha só. Amanhã mesmo, quando tudo estiver terminado e vocês tiverem feito bem o trabalho, eu vou pagar. Tá? Relaxa, cara. Relaxa. Tá? E você aí? Está com essa cara por quê? Essa mulherada está muito caída. Eu quero as melhores. Cadê as melhores? Por isso está com essa cara? É. Resolva agora. Espera aí, amigão. Nós somos clientes assíduos, frequentes aqui, sabe? A gente quer ir para o privado. Não pode, está reservado. Reservado? Mas... Mas cadê as meninas, as melhores? Aquelas mais gatas? Olha, meu amigo, dá um jeito, porque essas estão muito caídinhas. Essas meninas estão ocupadas. Espera aí, meu camarada. Se é grana, eu tenho aqui. Desculpe, mas eu não posso ajudá-lo, tá? Como? Olha, então me diz uma coisa. Quem é que está no privado? Um cliente que sempre pede muita descrição. Que pede muita descrição. Palhaço. O seu ventino? Ah. Ah. Lembra quando você me disse que ia me levar para conhecer o prefeito da cidade? Eu não imaginei que você fosse me trazer para cá, cara. O chefe gosta de mimar as pessoas queridas. E você está se tornando uma delas. É sério. Claro. Isso se você fizer o que o Loreto acabou de mandar. Não, não, claro. Pode contar com isso. Está feito. Feito. Nesse caso, então, vamos brindar. É. Saúde. Mas eu... Na verdade... Eu prefiro uma cervejinha. Você aí, traga uma cerveja para ele. Sim, senhor. Obrigado. Mas nós vamos nos divertir para você aproveitar a noite. Mas eu estou me divertindo. Então escolha a mulher que você quiser. Qualquer uma? É sério? Aquela. Eu acho que você vai ter que escolher outra. Por quê? A Esmeralda é só do patrão. Ah. Esmeralda. Vem. Vem aqui. Olha, Azulema. Azulema não está mal, né? Hã? É. Bonita. 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 Faz alguma coisa para o meu amigo. Como? Aproveita. É especial. Quer dançar comigo? É. Bonita. Tá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.